Olá, meu nome é Ana, sou formadora de uma EFR e moro numa comunidade pequena no norte de Moçambique, na Águia, em que o principal problema é a falta de energia. E durante este período, tenho tido vários desafios na conservação de alimentos de primeira necessidade, que não tem sido eficaz, pois sou obrigada a conservar a carne e o peixe fresco, secando e salgando, e alguns legumes que são fervidos, mas mesmo assim não tenho tido longa durabilidade. Nas minhas atividades têm sido limitadas, pois de noite é notável a escuridão, exceto em algumas possíveis de exercer com a luz da natureza, velas, candeeiros, lanternas ou lareiras, no caso de contar histórias, criar cantos, danças e jogos tradicionais locais. O desenvolvimento nesta região não é notável e o custo de vida torna-se muito alto, pois somos obrigados a comprar velas, painéis, giradores, pilhas, combustíveis, para manter a luz, carregar os celulares e computadores, até mesmo para a conservação de alguns produtos eletrodomésticos. A falta de tecnologia tem afetado os estudantes, formadores e a comunidade, pois não tem acesso ao uso de bibliotecas digitais, notícias do país e alguns entretenimentos dependentes da eletricidade. A falta de compromisso tem criado esperanças de ter eletricidade, mas as dificuldades de localização, falta de compromisso com o governo da região, por não cumprir as suas promessas, e o orçamento estimado, muito alto para dar o feito, não nos encoraja que este sonho torne-se real. Um mês assim esperamos que em algum momento tenhamos a luz. Muito obrigada.